Nesse vídeo eu quero te explicar aí o rolê das cores ali, tem um sistema de cor que a gente usou, que é um monte de número, que começa com lasanha, que é o cerquilha, ou hashtag, como você quiser chamar, e depois é um monte de número sequencial. O que é aquela cor e como foi construído aquilo, né? Eu quero te mostrar exatamente isso, beleza? Então, bora trocar essa ideia agora aqui, ó. Essa ideia eu vou trocar na lousa também com você, que é assim, ó. O que a gente tem ali é um sistema de cor junto com o sistema numérico. O sistema de cor que a gente está usando é um sistema de cor chamado R, beleza? Deixa eu trocar, diminuir um pouquinho aqui. R, G e o B, beleza? E exatamente as cores que eu estou fazendo aqui, as letras, ó. O R é de red, o G é de green e o B é de blue. Então, a gente tem o blue, beleza? O green, esse é o rolê, e o nosso red, essa treta que nós temos, beleza? Esse é o sistema de cor. Esse sistema de cor é baseado em luz. Então, a aplicação dele, na real, é toda em luz. É um pouco diferente do que a gente aprende lá na escola, no comecinho, que o nosso sistema de cor é baseado em pigmentação, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma cor preta ou branca, é uma forma um pouco diferente do que a gente faz, top. Mas vamos lá. Para te explicar exatamente aquele número bizarro, esse número bizarro aqui, ó. Deixa eu ir até o código para te mostrar esse número, beleza? Eu preciso te explicar um sistema numérico também. Então, o sistema de cor é o sistema RGB. Esse daqui é o sistema de cor baseado em luz. Sistema de cor, top. Agora, o sistema numérico. Como que é o rolê do sistema numérico, né? O sistema numérico que a gente usa no nosso dia a dia é um sistema numérico chamado de decimal, né? O que vai de 0 a 9. Tem 10 dígitos, né? Por isso chama decimal. É uma base que a gente fala aí de 0 a 9. E aí, a gente tem 10 aqui. Isso aqui é o saudoso decimal. Mas esse sistema de cor que a gente, na verdade, sistema numérico que a gente está usando para definir a cor, é um outro sistema. É um sistema chamado de hexadecimal. Então, hexadecimal. Que é um pouquinho diferente. Ele vai de 0 a 9 e de A a F. Então, vamos contar aqui. De 0 a 9 dá 10. Depois, tem a de A a F. A, B, C, D e F. 16. O hexadecimal. Então, são 6 mais o decimal do rolê. Então, essa base, sistema numérico, vai ter essas possibilidades de caracteres, beleza? Então, a gente tem de 0 a F. Então, o menor número, a menor unidade, é o 0. E a maior unidade é o F, beleza? Muda um pouquinho aí a forma de como a gente representa as coisas. Então, se eu quiser representar, tipo, um 10, será que é a letra A, beleza? Essa é a ideia. Show? É esse o rolê. Então, como é que funciona quando a gente junta essas duas coisas, beleza? Traz essas duas coisas uma com a outra. A gente acaba tendo o sistema de cor junto com esse sistema numérico. Fica da seguinte forma. A gente tem aqui, que começa com lasanha. Então, para definir esse sistema numérico, que é o hexadecimal, junto com o sistema de cor RGB, a gente começa com lasanha no nosso código. Depois do lasanha, a gente faz a representação do vermelho. Então, segue exatamente essa ordem. O R, G, B. Red, Green, Blue. Vermelho, Verde e Azul. Top. Então, o vermelho, na verdade, cada cor é representado por dois dígitos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o 00. Top. Se eu estou falando 00 para representar o vermelho nessas duas casas, eu estou falando que vai ter nada de vermelho. Nenhum vermelho, beleza? É isso que a gente está representando. Se eu quiser representar, por exemplo, o Green agora. Então, vou representar o Green. Vou chegar aqui e vou colocar também o 00. Top. Depois, a gente vai representar o azul. Então, vou colocar aqui o 00 também. Então, isso daqui é zero de vermelho, zero de azul e zero de verde. Mas zero de vermelho, zero de verde e zero de azul. Quando a gente faz essa forma de atribuição, que cor que está saindo? Se eu tenho nenhuma cor, beleza? A ideia é que se a gente fosse representar a mistura de cores, a gente mistura todas as cores. Então, a gente coloca todas as cores, quando a gente está fazendo aquele que a gente aprende na escola, e dá o preto. Aqui é o contrário. A ausência das cores, na verdade, é o preto. Beleza? Por quê? Porque o nosso sistema é baseado em luz. Então, é para monitores. Então, na verdade, o monitor tem ali um tamanho de LED, uma luz que é iluminada, que tem essas três cores. E essas três cores desligadas vai dar o preto. Beleza? Então, toda vez que a gente vê um preto aqui na tela, na real, é que estão todos os LEDs desligados. Então, o preto, de certa forma, economiza energia. Beleza? Essa é a ideia. Uma sacada legal, né? Então, o que a gente precisa pensar é dessa forma. Então, o que a gente representou aqui é exatamente a cor preta, que é a mesma coisa se a gente tivesse o nosso código e escrevesse black. Opa, deixa eu escrever aqui em laranja só, para não te confundir. O nosso saudoso aí, black. Quando a gente faz black, a gente está fazendo a mesma coisa que ditar esse hexadecimal. O hexadecimal, a única coisa que acontece, que a diferença de quando a gente escreve a cor é que dá mais controle. A gente tem uma variação muito maior de cores do que só a escrita. A gente tem black, magenta, red, green. A gente tem várias cores mesmo escrita. Mas a gente usa o hexadecimal para ter mais controle. Beleza? É isso o rolê. Mas você já pegou a ideia. Se eu tenho que... Se basicamente... Agora, só para a gente ver se a gente sacou. Se eu quero fazer o preto, é tudo zerado, certo? Como que a gente faz para fazer o branco usando esse hexadecimal? Para fazer o branco, a gente tem que subir todas as cores. Colocar todas as cores. Quanto mais cor, beleza? A gente vai ter a cor branca. Então, juntar todas as cores. Na verdade, é o contrário ali, né? O que a gente tem no rolê de pigmentação. E a gente acaba tendo o resultado aí do branco. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, coloca o lasanha para representar o branco. E coloca F aqui de vermelho, FF. Que o F não é o valor maior, só que eu tenho dois dígitos. Então, FF. Depois, a gente coloca aqui o nosso F de verde, FF também. E por último, o F do azul, FF. Show? Então, é isso. Isso daqui representa o branco, que é a mesma coisa se você vier aqui e escrever white. Beleza? Isso aqui representa a mesma coisa. Esse é o rolê. É igualzinho, top. E se você escrever red, é a mesma coisa que lasanha FF0000, beleza? Aí você deixa só o vermelho com o total. É a mesma coisa que escrever red. É escrever o texto. Então, é dessa forma que a gente tem o controle. Então, a mistura dessas cores, de valor de 00 até FF, vai chegar a algum resultado de cor misturando elas. Top. E o que representa FF, né? Qual que é o menor valor, pensando em decimal? O menor valor possível nesses pares aqui. Então, quando a gente está pensando nos pares. O menor valor que a gente tem aqui dessa representação, em base decimal, não em hexadecimal, é zero. E o maior valor é 255. Então, na verdade, para cada cor, a gente tem 256 possibilidades, de zero a 255. E a mesma coisa, isso que a gente representa aqui. Então, esse FF, na verdade, representa para a gente aí 255. Top. E eu não vou ficar falando, nossa, essa cor aqui dá uma cor tal. Essa preocupação a gente não precisa ter, beleza? A gente só precisa entender o que está acontecendo, para não ficar assim, escrevendo o código a ESMO e falar, esse negócio é uma cor aí. Não, esse negócio é uma cor baseado no sistema numérico chamado hexadecimal e no sistema de cor chamado RGB. É isso que eu quero que você pense, beleza? Dá para a gente evoluir o nosso pensamento um pouco mais. Para fazer isso, eu vou dar um tab aqui rapidinho e vou criar uma nova aqui, só uma nova camada para a gente trocar ideia. Clicar aqui e dar tab de novo. Então, a gente viu que o sistema de cor funciona basicamente assim, lasanha. Aí, o vermelho primeiro. Então, o zero, zero. Aqui, a gente está usando o hexadecimal aqui, que vai de zero a F. Depois, o verde. Eu vou fazer a cor verde. Então, FF. E se for fazer de deixar o RGB, o azul. Vou fazer amarelo, olha, doidão. Zero, zero. Beleza? Então, o RGB está aqui. Isso aqui representa verde. É a mesma coisa que a gente escrevesse green. Então, esse é o mesmo resultado de escrever green. Peguei a cor errada ali. Desculpa. Deixa eu colocar o zero aqui. Peguei a cor certa. Isso aqui é a representação de green. Em texto, né? Se a gente escrevesse green lá, ia chegar no mesmo resultado. Juro que isso aqui são dois vezes. E isso aqui é um R. Coisa horrorosa! Top? Tranquilo. Mas dá para a gente melhorar. Presta atenção. Tem como resumir isso, beleza? Que a gente está fazendo. Quando os pares, todos os pares, são iguais entre si. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui a gente tem zero, zero. Aqui é FF e zero, zero. Repara que esse par é igual entre ele, esse par é igual entre ele e esse também. Se o último fosse diferente, tipo que fosse zero, um, não dá para fazer o que eu vou te explicar. Se um dos pares for diferente entre os números, entre eles, beleza? Os números forem diferentes entre eles, não faz sentido. Top? O que eu vou te mostrar. Mas dá para resumir. Isso daqui dá para a gente representar assim, ó. Lasanha, zero, que isso aqui vai ser o vermelho. F, que isso vai ser o verde. E o zero do azul. Essas duas sentenças aqui, a de cima e a de baixo, elas são a mesma coisa. É o mesmo rolê, beleza? Esse é o mesmo rolê. Como eu te falei, se isso aqui fosse zero, um, o azul, ou zero, um, verde, ou dois, um, tanto faz o número. Se o número realmente entre eles não fosse igual de qualquer dupla, beleza? De qualquer cor, não dá para resumir mais. Show? Então, tem essas duas formas aqui de trabalhar com as cores, beleza? Então, ou de forma resumida, ou de forma completa, né? Que a gente escreve todos os caracteres mesmo. Então, é muito comum você ver o branco sendo representado assim, ó. É muito comum mesmo. Você vai lá e faz o branco exatamente só com F. Aí, o F do verde no rolê e o F do azul no rolê, beleza? É muito comum. E o preto, a mesma coisa, né? Você vai ter o lasanha aqui no rolê. E aí, você vai ter o zero aqui para representar o preto. O zero do nosso verde e o zero do azul. Então, tem essas duas formas aí que você pode ver, beleza? Tanto a forma resumida como a forma completa. Eu falei para você que tem o sistema baseado, sistema decimal, né? Sistema numérico chamado decimal. Tem como você também usar o sistema decimal para representar uma cor. Aí, você usa o sistema numérico, ainda é o sistema de cor, perdão. Ainda é o RGB, que a gente vai usar na maioria das vezes. Então, a gente vai representar dessa maneira, ó. Então, imagina que a gente tem a cor, né? A gente tem aqui o nosso color. Então, vamos aplicar aqui a cor de fonte, ó. Color no nosso SS. Então, vamos simular aqui, ó. Dois pontos. Se eu fosse atribuir com hexadecimal, é só colocar qualquer uma dessas cores aqui na frente do color, beleza? Mas a gente pode fazer assim. Por exemplo, eu vou até implementar aqui, ó. A gente poderia fazer assim, ó. Lasanha. E a gente coloca aqui, ó. O f, o f, de novo do verde. Esse é o branco, né? Fiz com o branco. Vamos fazer com o branco. Deixar branco aí. E não pode esquecer aqui no finalzinho do ponto e vírgula. Top? Essa é a estrutura que nós temos. Se eu quiser se representar com uma base decimal, dá. É dessa maneira, ó. Você vai chegar aqui com... Escrever o color, beleza? Vamos fazer com decimal aqui agora. Color, dois pontos. E o que você vai fazer, em vez do saudoso aí, lasanha, você vai escrever assim, ó. R, G e o nosso B. E aqui é tipo um comando. Então, para executar esse comando, a gente usa isso aqui, ó. Abre parênteses e fecha parênteses. Dentro desses parênteses, a gente vai definir primeiro o vermelho, depois o verde e depois o azul. Top? Então, eu vou definir aqui primeiro o nosso vermelho. Então, eu vou colocar o vermelho aqui como decimal. Base decimal, eu falei para você que o f, f representa aí qual o número decimal. Se você lembra, 2, 5, 5. É o máximo que está para a gente chegar. É de 0 a 2, 5, 5 para cada cor. Então, aqui fica 2, 5, 5, beleza? Para chegar no branco, 2, 5, 5 de vermelho. A gente aplica também 2, 5, 5 de verde, 2, 5, 5 e 2, 5, 5 de azul, 2, 5, 5. Top? Fecha os parênteses aqui. E para realmente definir que essa é uma cor, essa é outra, essa é outra, a gente usa vírgula entre os números, beleza? Então, primeiro número, vírgula. Segundo número, vírgula. Terceiro número e fecha parênteses. E no final, a gente não pode esquecer do nosso saudoso aí, ponto e vírgula. Então, essa é a estrutura que a gente usa, o do RGB. É, usando o RGB, esse comando, você está usando base decimal. Usando o lasanha que a gente usou aqui na linha de cima, esse rolê, aí a gente não está usando base decimal. A gente está usando, nesse caso, beleza? O hexadecimal, a base numérica. Mas os dois estão usando o mesmo sistema de cor, que é o nosso saudoso aí, RGB. R, o nosso G do green e o B do blow. Então, é assim que funciona o sistema de cor dentro da web. Usa luz, basicamente. É o nosso RGB. Top? Agora, você sabe exatamente o que é aqueles números bizarros. E fica um pouco mais claro quando vê o código. Isso dá um pouco de conforto. Toda vez que você vê uma coisa que você não entende no código, não ignora. Investiga, entende, interpreta, porque nunca é uma engenharia da NASA, tá ligado? A gente está trabalhando com programação num nível que a abstração é muito boa pra gente. Então, é muito fácil você entender. Quando eu falo que é abstração, é uma abstração de algo complexo, tá ligado? Então, realmente, os desenvolvedores fodões do rolê, as pessoas fodonas, fizeram aquilo ali pra gente. Pra gente usar de um jeito rápido, fácil e criar produtos. Nosso objetivo é um pouco diferente, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão e bora pro próximo.